Música Olá, terça-feira, dia 3 de julho e o Estação está entrando no ar para falar de arte e cultura produzidas aqui no Estado. É isso aí, hoje uma conversa sobre a terceira edição do Festival de Teatro para Crianças, o Fest CRI. Tem também uma reportagem sobre a Força-Tarefa, que prepara a retomada das atividades do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, fechado desde maio devido à cheia em Porto Alegre. E quem está aqui no estúdio para fazer o som para a gente é o Sérgio Rojas. Olha só, já começamos o programa falando sobre a terceira edição do Festival de Teatro para Crianças, o Fest CRI, que acontece entre os dias 8 e 17 de julho. E quem está aqui para nos dar mais detalhes é a Letícia Vieira, uma das coordenadoras do festival. Letícia, um prazer enorme te receber aqui no Estação. O prazer é todo meu, muito obrigada mais uma vez. E que bacana essa oportunidade das crianças terem a sua formação, porque também a formação de plateia vem desde cedo e que bom o festival que já oportuniza isso. Exatamente, a gente até estava comentando, o Festival de Teatro para Crianças, a gente não tem tradicionalmente nenhum outro festival, a gente acaba focando muito nesse lugar de festival no público adulto. Então, para a gente é uma alegria estar conseguindo, pela terceira edição, realizar um festival de teatro voltado para crianças. São 19 apresentações, tem bate-papo para os adultos, que são, no caso, professores, orientadores, artistas. Então, tudo isso que envolve esse mercado do pensamento do teatro para criança. Acontece em Porto Alegre e tem também em Montenegro. Quais são algumas das atrações? Então, a gente começa agora, dia 8, do dia 8 ao dia 17 de julho, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e nos dias 15 e 16 a gente tem também no Teatro da Fundate, lá em Montenegro. Então, a gente abriu esse braço, que também para a gente é uma felicidade poder estar estendendo ainda mais. A gente tem a maioria dos dias com espetáculos às 10 horas da manhã e todos os dias espetáculos às 15 horas da tarde. Sendo que às 15 horas a gente tem também um serviço de acessibilidade, que é uma coisa que é muito importante para a gente, para mim e para a Dani Lopes, que também coordena esse projeto junto. Então, a gente tem serviço de intérprete de libras e audiodescrição. E conseguir manter isso em todos os espetáculos, em todas as sessões da tarde, é para a gente também um presente, uma parceria muito bonita com a OVNI Acessibilidade Universal e com a Para Todos. E fica o convite, acho que depois a gente pode dar o site ali também. Com certeza, a gente vai dar os serviços, as datas e por onde também poder se informar para acompanhar direitinho os espetáculos. E a propósito disso, da programação, Letícia, como é que foi feita a curadoria? Porque é um festival de teatro para as crianças, mas a gente sabe que tem várias faixas etárias na infância. Como é que vocês estruturaram? É, então, é sempre a gente que está vivendo esse momento, né? Que a gente cai assim, olha, o festival era para acontecer, para abrir no dia 5 de maio. Então, era todo um pensamento que foi feito e ali, na boca do gol, assim, a gente teve que cancelar o festival. A gente teve a sorte de conseguir manter toda a programação, todos os espetáculos que estavam curados, pautados. Eles conseguiram se reagendar nessas novas datas, também numa parceria muito bacana com o Teatro da Fundade e com o próprio pessoal da Fundação Teatro São Pedro. E, esse ano, a gente abriu inscrições, através de um formulário, a gente teve inscrições, aliás, do Brasil inteiro, que é um sonho. O festival já cresceu bastante, na verdade, ele vem de seis espetáculos para 12 espetáculos nessa edição. A ideia é a gente conseguir, para a quarta edição, conseguir também trazer espetáculos de fora, do Estado. Mas, essa programação foi pensada com os artistas, os nossos artistas, que têm um pensamento e um cuidado nesse lugar do fazer teatral para a criança. E, como a gente trabalha, é um festival que tem uma ótima força, muito grande, nos maiores parceiros, que são os professores, porque ele tem 70% de gratuidade para escolas públicas. Então, esse lugar, assim, desenhado, de que temática, de que idade, para qual idade está sendo abordado determinado assunto. Então, tudo isso é muito estudado na programação para poder agraciar, realmente, diferentes crianças, diferentes séries escolares. E está muito bonito, está realmente muito bonito. Acho que vai ser um, apesar de tantos pesares, vai ser muito bonito. A abertura dessa programação é com o grupo Cuidado que Mancha, que traz a homenageada dessa edição, não é? Exato, Raquel Gravalsco. Gente, é uma, para a gente, assim, é um orgulho poder tê-la como homenageada, porque é uma atriz, uma cantora, que está nesse grupo, no Cuidado que Mancha, com o espetáculo Não Dança, Balança a Criança, e que trabalha há muitos anos com o teatro feito para a criança. Aliás, é um grupo que se dedicou para isso. Então, tem realmente um pensamento muito direcionado. Ela cuida do espaço Cuidado que Mancha, que acabou virando um espaço, e que tem diversas ações sociais belíssimas para a gente... Além da arte, né? Além da arte. A Raquel ainda conseguiu incorporar mais esse abraço aí para as questões sociais. É, que já vinha, já tem de muito tempo, e agora, nessa catástrofe... E é um orgulho para o festival poder estar homenageando ela esse ano. Ah, que legal. Vamos fazer o convite, então. Uma mulher fazendora de teatro. Terceiro Festival de Teatro para Crianças, Fest CRI, de 8 a 17 de julho. Mais informações, a programação completa está lá no site, festcri.com.br. Tem também um e-mail, não é, para se inscrever nas oficinas, festcri.po.gmail.com. E mais informações no Instagram, festcri. Letícia Vieira, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada, mais uma vez. Um ótimo festival, e até as próximas edições. E esperamos vocês, todos. Ah, que maravilha. Obrigada. Obrigada. Hora de curtir um som aqui no Estação Cultura. Quem está aqui no estúdio hoje é o Sérgio Rojas. No próximo sábado, ele se apresenta com o seu quinteto no Espaço 373. A gente traz os detalhes daqui a pouco. Sérgio, é contigo. O tempo nos impõe muitos desafios Pra quem tantas vezes levantou e caiu A minha vida já esteve por um fio Você não entende o meu sofrimento Não me julgue pelos atos do momento Você não sabe de verdade da onde eu vim Não conheço ninguém que seja perfeito Todos nós temos os nossos defeitos Sensato é compreender e aceitar As injustiças foram muitas que passei Tenho certeza que muitas vezes eu errei Mas nem por isso me entreguei Ou me perdi Ou me perdi Senti dores que você nunca sentiu Passei fome, passei fome, passei fome, passei fome, passei fome, passei fome, passei frio Contei minha história Você não deu valor Não quero mais aceitar sua doação Prefiro jogar minhas sementes ao chão Só se colhe o que se planta Essa é a lei Você não vai impedir minha devoção Nem o entusiasmo do meu coração Ninguém trava o dia que está pra nascer Joguei fora meu sentimento ruim Hoje nasceu uma linda flor do meu jardim O amor voltou na luz desta manhã Deixa, deixa o mundo girar 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 Olha só que maravilha! Daqui a pouco tem mais! E uma força-tarefa prepara a retomada das atividades do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, fechado desde maio devido à cheia em Porto Alegre. O acervo não foi diretamente atingido pela água, mas a umidade é muito prejudicial a materiais e documentos antigos. A água que atingiu o centro da capital chegou no primeiro piso do museu, que guarda documentos e itens históricos da comunicação do Estado, como jornais, revistas e filmes. Na recepção, uma reforma está em andamento, assim como no andar inferior. Nós estamos no subsolo do museu, que ficou completamente debaixo d'água. Esse espaço é usado para guardar móveis e objetos de descarte, então não houve grandes perdas. Mas aqui fica a subestação de energia, que foi danificada. Com a falta de luz, equipamentos de climatização e ar-condicionado deixaram de funcionar, colocando em risco acervos que já são normalmente vulneráveis, como os do setor de imprensa e cinema. A gente tem um trabalho apontado aqui num formato de mutirão, com inúmeros profissionais envolvidos, que visa justamente a gente conseguir revisar essas coleções que estavam nessas áreas de maior risco, onde a gente já mapeou que a gente teve uma variação maior de temperatura e umidade, e aí fazendo abertura de filmes e fazendo uma série de intervenções em suporte papel, desde a intervenção de reacondicionamento, higienização, a digitalização e também a documentação desse material. A Vivian, arquivista do museu, procura por algum tipo de dano provocado pela umidade nos jornais raros, como a proliferação de insetos, fungos e mofo. Ela também atua na prevenção. Nós estamos pegando aqui, no caso, os nossos bens, os nossos objetos, os nossos itens, fazemos, abrimos, a gente avalia, dá uma olhada, vê se tem algum dano físico qualquer, alguma ação biológica, se teve algum insetinho que a proliferação é favorecida pelas questões climáticas, a gente observa isso. E dependendo da situação, aí a gente dá o encaminhamento e faz esse tratamento, de acordo com a necessidade do objeto. Os filmes também estão passando por uma avaliação minuciosa. A Estela está com Cine Jornais de 1970, da produtora Ipanema Filmes. Esses suportes, eles têm um tempo de vida. Então, o que a gente busca aqui com esse trabalho cotidiano de análise, conservação, é desacelerar essa degradação natural do suporte. Então, nós buscamos o aparecimento de bolor superficial sobre o rolo, mofo, manchas de fungo que podem afetar a imagem, a emulsão. E para isso tem todo um trabalho de controle ambiental que é feito também pelos colegas do núcleo de acervos, que é bem importante para tentar deter, desacelerar esse processo. Outra medida para preservar o acervo é a digitalização. Nós tivemos a situação das enchentes que colocaram a gente nessa condição. E é muito importante para a preservação do patrimônio histórico, todo esse material ser catalogado, para que não haja nenhum risco de perda desse material ao longo do tempo. 120 títulos já foram digitalizados e estão disponíveis no site do Musecom. A reabertura está prevista para o mês de agosto. E um lembrete, não deixem de visitar a exposição dos 50 anos da TVE, que tem um espaço todo especial no mezanino do museu. Aí fica o convite então. E está de volta a cartaz o documentário Veríssimo de Ângelo Defante, o longa sobre o escritor Luiz Fernando Veríssimo, teve exibição interrompida no estado devido às enchentes de maio. Como é que você achou que você fosse estar aos 80 anos? Não sei, não sei, talvez mais descansado. No filme, o diretor Ângelo Defante acompanha a rotina de Luiz Fernando Veríssimo às vésperas de completar 80 anos, em setembro de 2016. A produção aborda a obra literária, mas também a figura do escritor, que é bastante reservado, mas permitiu que a câmera o acompanhasse por 15 dias. A primeira exibição do longa ao público foi na Mostra Competitiva de Longas Brasileiros, no Festival É Tudo Verdade. Veríssimo será exibido no Cine Globo de Santa Rosa, durante a Feira do Livro da Cidade, que acontece até 9 de julho. Na capital, uma sessão especial contará com a presença do diretor, da filha do escritor Fernanda Veríssimo e do cineasta Jorge Furtado. Vai ser na terça, dia 9, às 7h30 da noite. Maravilhoso, né? No próximo bloco, a gente bate um papo com o Sérgio Rojas. Não sai daí, a gente volta já já. Malu tenta fugir de Jonas e sobe a tensão no presídio. Um bando de salafrário aproveita esse momento pra botar fogo no presídio. Como é que é? A arma é minha! O presídio é meu! Um contra todos. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Eu sei que você não é desse lugar. Sábado, 11 da noite. Então, os seres trovões disseram, nós e nossos filhos seremos revolvidos pela terra e nesse revolver proveremos palavras em pé pelo chão. Sons andantes cantarão vidas, cada qual seu tom. Vamos revolver terra e prover palavras, sons e tons com a cacica Mbiá Guarani, Kerexu Takuá. Antes do processo da colonização dos jesuítas, as matriarcas Guarani, as minhas ancestrais, sempre foram cacicas em função do sagrado feminino, do poder de deter a vida e ser filha da mãe terra. e o violonista Daniel Wolf. E aí Tchau, tchau. Esperé una vida entera que llegase alguien especial para mí. Se fue mi bella juventud y entre muchos besos y abrazos yo me perdí. Ahora ya no me queda más, no tengo todo el tiempo para buscar todo lo bueno que quedó para atrás. La vida va, te lo digo con sinceridad, me siento ahora con madurez de convivir juntos, estar cerca de ti. Todo lo bueno que aprendí en el amor, todo mi juicio mejor vino de ti. Me arrepentí de unas cosas y me duele hasta hoy lo que te hice sufrir. Pero ahora quiero amar de verdad, ya no puedo más esperar, quiero darte mucha felicidad, fidelidad. Echar mi alma en el aire, esperar el viento llevar a mi buena amistad. Una estrella se me va a avisar el momento de amar. Tantas veces me equivoqué, no sabía lo que quería para mí. De aquella vez tú tenías razón. De aquella vez tú tenías razón. A veces yo me confundo con mi corazón. Pero ahora quiero amar de verdad, ya no puedo más esperar, quiero darte mucha felicidad, fidelidad. Echar mi alma en el aire, ya no puedo más esperar, echar mi alma en el aire, esperar el viento llevaba mi buena amistad. Una estrella se me va a avisar el momento de amar. La vida va a avisar el momento de amar. La vida va a avisar el momento de amar. La vida va a avisar el momento de amar. La vida va a avisar el momento de amar. Sérgio Rojas, no Espação Cultura. O álbum atemporal, é linda essa canção, eu sou suspeito. Mas é linda mesmo, a gente concorda. E chegou então a hora da gente bater um papo com ele, Sérgio Rojas, que se apresenta com o seu quinteto no próximo sábado, no Espaço 373. Conta para a gente, que quinteto é esse, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade aqui, é sempre um prazer vir a esse lugar histórico, emblemático para todos nós músicos gaúchos, da cultura gaúcha e muito mais. Não toquei ainda esse ano em Porto Alegre. No ano passado, fiz um show resgatando o meu trabalho regional. Houve um tempo que eu participei muito dos festivais de música no Rio Grande do Sul. Ganhei tudo o que vocês podem imaginar. musicanto, cochilo nativista de Cruz Alta, Califórnia da Uruguaiana, a moenda de Santo Antônio da Patrulha, o Festival de Itacoara, lá em Pelotas, enfim. Mas eu sou um artista com uma longa estrada, morei um tempo no Rio, estive na Europa, toquei no primeiro grupo do Renato Borghetti, quando o Renato fez aquele sucesso tremendo. Na verdade, o show, esse no 373, que a gente vai tocar no sábado, é uma revisão um pouco de tudo isso. Quero tocar as canções do trabalho atemporal, que é muito elogiado fora do Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, na América Latina, mais na América Central, no Leste Europeu. Não sei por que me escutam no Leste Europeu, gostaria de eu saber, me mandam as mensagens lá, às vezes. Mas a gente vai tocar um pouco do álbum atemporal, do Projeto Fronteiras, coisas do Projeto Fronteiras, que é um projeto que é antigo, já recorrente na minha vida, que eu sempre tive essa intenção de fazer essas três culturas conversarem, a cultura dos três países, do Uruguai, da Argentina e do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul. Então, gente, eu vou tocar as pitadas regionais, alguma coisa do meu trabalho que gravamos lá no Rio e que acabamos lançando em Porto Alegre, e mais o trabalho latino, é isso, com um quinteto muito legal. Pois é, na formação de quinteto, não é? Conta para a gente quem vai estar te acompanhando. O atemporal, quando lançamos, lançamos com a orquestra no Teatro São Pedro, antes da pandemia. Depois estava tudo pronto para a gente fazer uma gira com o material, com a turma toda. Era o tempo da orquestra, da USPA Jovem, um grupo grande, era o grupo e mais a orquestra. E não deu, veio a pandemia, veio tudo isso. Agora começou as enchentes, não sei quando vai parar essa enchente, vem enchente de novo, estou avisando. Eu conheço os bruxos lá do Rio gamingo, já me disseram. Mas não veio caso. Eu vou tocar de quinteto agora, até a pianista faz muito tempo que não tocava com ela, adoro ela, a Dionara Schneider no piano, o Antônio Flores na guitarra, o Alexandre Olli na bateria e o Adriano Vigler no contrabaixo. É um quinteto do palco pequeno, o lugar é pequeno, mas é muito bonito, 373. Eu posso dar um telefone de informação aqui que é bem fácil? Claro, claro. É bem fácil para vocês saberem, se vocês quiserem, informações pelo menos, 999-99-2315. Então é um quinteto de nove, assim como o quinteto dos sete e nove. É um quinteto de nove. 2315. Então a gente vai fazer um apanhado de toda essa trajetória, tocar umas coisas lá do primeiro disco, do segundo disco, do projeto Fronteira, do Atemporal. É até uma coisa inédita, porque a primeira canção que cantei hoje aqui, Deixa o Mundo Girar, ela não foi lançada ainda, mas será lançada no próximo disco, Integridade. Que bacana. Com exclusividade, então, para o Estação Cultura e também para o público que vai estar lá no 373. Essa está no repertório também, do 373. É muita coisa. Fazer um repertório bem grande, bem variado, bem bonito. E é uma retomada, né, Sérgio? Porque a sua agenda foi bastante impactada pela pressa enchente, já que falamos da enchente. Isso não é privilégio meu, digamos assim, isso não é só de... Aconteceu muito, teve coisas muito mais graves com colegas meus, que eu fiquei apavorada, assim, que a enchente realmente pegou. Sim, a gente tem acompanhado. A gente jamais podia imaginar que isso ia acontecer no Rio Grande do Sul, num momento moderno, em que tem todas as tecnologias e todos os planos que se pode ter, enfim. Não vou entrar no mérito de soluções ou de culpa de ninguém aqui, mas que realmente foi uma tragédia o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E tem um fenômeno que aconteceu na pandemia. A classe artística, ela sai do ar e ninguém está preocupado se você vai fazer o show, estão preocupados em reconstruir a casa, em restituir a empresa, em limpar as coisas. Sabe, a cultura vai ficando para trás. A gente achava que ia ser um par de mesas, no máximo três meses. Eu estou com a minha agenda até o fim do ano suspensa. Tinha um monte de shows para fazer. A saída de cena é precoce e a retomada é tardia. É, é lenta a retomada, muito difícil. Ainda bem que a gente se organizou num grupo aí, o RS Música Urgente, a gente está fazendo uma frente com isso aí. Vamos ver se a gente consegue resolver, se unir, para achar soluções para os colegas, para os músicos, para todos, inclusive, e para os menos que tiveram mais, que foram mais prejudicados nessa tragédia. É muito importante esse movimento, não é? Muito, é muito importante. A gente tem divulgado bastante. Vamos chamar, então, o Sérgio para o espetáculo agora, do Sérgio Rojas Quinteto. Vamos dar um serviço completinho. Bem bonito aí, vou ver. Então, no sábado, a partir das 21 horas, no espaço 373, Rua Comendador Curuja 373, não por acaso. Obviamente, né? E ingressos pelo simpla.com.br. Está ali também na tela o Instagram do Sérgio, para quem queira acompanhar a trajetória, as próximas agendas, o que vem por aí. Muita coisa boa. Então, que bacana. Arroba Sérgio Rojas Music. Eu adorei o Rojas. Eu treinei, olha, me esforcei. Para acertar a pronúncia, né? Obrigada, Sérgio. Sucesso aí no 373, para ti e para todo o resto do Quinteto. E assim a gente vai encerrando a estação de hoje com a boa música do Sérgio Rojas. Não esquece que tem a nossa reapresentação às 10 da noite. Lembrando que as edições passadas estão lá no YouTube da TVE. Vamos, então, com mais Sérgio Rojas para encerrar. Tchau, tchau. Obrigado, Lívia. Obrigado, Paula. O tempo segue andando E eu alimentar meus sonhos Sigo me perguntando Qual é? Às vezes eu perco o sono Quero falar ao telefone Meus amigos estão mudos Pois é Quando chega sexta-feira Sinto que a noite é amiga Corro Porto Alegre inteira A te buscar Te confundo Entre as pessoas Bebo até passar Da conta Tudo que eu mais queria Era te encontrar O tempo Segue andando E jogue regendo meus sonhos Me sigo perguntando Pois sim Pois sim Às vezes perco o sonho Quedo prendido o telefone Mis amigos estão mudos Pois sim Llega o verão e me perdo Me hago amigo De la noite Buenos Aires É um deserto Se tu não está Te confundo entre a gente Me tomo mais De la conta Tudo que eu mais queria Era te encontrar Eu quero dançar com você Quero, quero Quero dançar com você Quero, quero Eu quero dançar com você Dançar este bolero Eu quero dançar com você Quero, quero, quero Dançar com você Eu quero, quero Eu quero dançar com você Como eu quero Eu quero dançar com você Glória a Deus